Era um cômodo, incômodo, sujo como um dragão de cômodo Úmido eu, homem da casa aos seis anos Mofo no canto todo, TV engordo, pronto pro lodo Tímido, boa, somos reis, mano Olhos são eletrodos, sério Topo, trombo, corvos num cemitério de sonhos Graças a leis, planos, troco de jogo Vendo roubos, pus a cabeça a prêmio Ingênuo, colhi sorrisos e falei Vamos, é um novo tempo, momento pro novo Ao sabor do vento, eu me movo pelo solo Onde reinamos, fundo pondo os finais na dor E como Doril a na dor, somos a luz do Senhor E pode crer, tamo construindo, suponho, não Creio o medo, a mão em meio a escuridão Pronto, aceitamos, nosso sorriso sereno Hoje é o veneno, pra quem trouxe tanto ódio Pra onde deitamos Jesus, turma, fim de onde eu sou As vezes não tem motivos pra seguir Então levante e anda, vai, levante e anda Vai, levante e anda Mas eu sei que vai, que o sonho te traz Coisas que te faz Pra seguir Vai, levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Irmão, você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da terra? Se isso não fizer você correr, chapa Eu não sei o que vai Eu sei, sei, cansa A mãe assume, o pai some De costume, no máximo é um sobrenome Sou terror dos clone Esses boy, conhece Marx, nós Conhece a fome então Cerra os punhos e sorria E jamais volte pra sua quebrada de mão e mente vazia E se uma vida e de onde eu sou As vezes não tem motivos pra seguir Então levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Mas eu sei que vai, que o sonho te traz Coisas que te faz Pra seguir Então levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Somos maiores Nos basta só sonhar Seguir